Olha, eu peço imensa desculpa, eu tenho um azar, porque a NET na minha casa funciona bem, exceto quando eu tenho alguma coisa importante, há qualquer coisa que corre mal, que foi agora, não sei porquê. Eu tinha desligado o Ruta e ligado antes da conferência, que é para ter certeza absoluta que estava tudo bem, não sei o que é que aconteceu. Já está ótimo. Pronto, já está bom. Então eu retomo um dia, peço desculpa pela interrupção. Portanto, eu estava a dizer que, sobretudo este quarto período que o João Leal define entre 1930 e 1970, tem dentro dele três subgrupos, não é? Esse tal grupo dos estudiosos ligados ao Estado Novo, ou o grupo que o João Leal nomeia como críticos do Estado Novo, entre os quais se encontra o Eneste Sousa, o próprio Giacometti, etnomusicólogo, o criador de filmes que, agora não lembro o nome, que agora desapareceu há pouco tempo, o Álvaro Campos, e realmente um terceiro grupo, que é o grupo da equipa de Jorge Dias, que é este que nos interessa aqui, para falarmos do Benjamin. E então, o que é que era esta equipa do Jorge Dias? Já falei um pouco, assim, de uma forma mais emocionista sobre esta equipa de Jorge Dias, mas se formos ver com mais detalhe o que é esta equipa de Jorge Dias, esta equipa realmente foi criada pelo próprio António Jorge Dias e contou com figuras como a sua mulher, a Margot Dias, o Fernando Galhano, o Ernesto Alvarez de Oliveira e o Benjamin Pereira. E foi uma equipa que justamente foi criada a partir de um sonho do Jorge Dias, que era um homem do Porto, aliás todos eles eram no Porto, o Benjamin é que era de Viana, do Castelo, a partir de um sonho do Jorge Dias que era o de criar justamente centros de investigação e sobretudo criar um museu de etnologia que fosse um museu de etnologia abrangente, universalista. E o Jorge Dias era um homem do Porto que tinha feito literatura e que foi para Munique fazer, aliás ele foi para Munique dar aulas de literatura, e aí conheceu, foi como leitor para Munique, e aí conheceu a Margot Dias e aí conheceu também a Volkskunde e a Volkskunde, portanto disciplinas que na Alemanha, traduzindo a letra, são disciplinas de etnografia, de etnologia e justamente apaixonou-se por essas disciplinas e percebeu, como ele diz numa das cartas que escreveu ao Ernesto Vega de Oliveira na altura, na altura em que não havia meios nem zoom, não é, e as pessoas escreviam cartas com papel e tinta, em que ele diz que tinha descoberto uma coisa fantástica, que era que na Alemanha se podia fazer como disciplina e como trabalho aquilo que eles aqui em Portugal faziam por prazer a deambular pelos campos, isto é, já antes do Jorge Dias ir para a Alemanha. o leitor, ele e o Ernesto e o Fernando, que eram amigos, faziam deambulações pelos campos, a passear, como ele dizia, como salto em bancos, a viver a vida ao ar livre e a ver as pessoas. Aliás, primeiramente o Jorge Dias e o Fernando, a que depois se juntou mais tarde o Ernesto. E é a partir justamente dessa vida do António Jorge Dias na Alemanha que ele decide, ele decide fazer o doutoramento em antropologia ou etnologia na Alemanha e resolve justamente pôr de pé esse plano de fazer em Portugal centros de investigação e antropologia e de criar um museu de etnologia. E é isso que ele vai fazer. Quando ele volta da Alemanha com o doutoramento já feito, ele consegue formar essa equipa, ele consegue criar centros de investigação e consegue mais tarde começar a fundação do Museu de Etnologia, daquilo que é hoje em dia o Museu Nacional de Etnologia em Lisboa, coisa que ele nunca chegou a ver, visto que ele morreu em 73 e portanto antes do museu ser acabado. Aliás, não chegou a ver nada do Museu de Etnologia, mas os seus colegas, os seus amigos conseguiram fazê-lo. Portanto, o Jorge Dias, digamos que tinha uma série de ideias em mente sobre o que se poderia fazer em termos de etnografia em Portugal e tinha justamente a ideia de que deveriam ser feitas as monografias sobre as comunidades rurais do Norte, sobre a cultura popular e sobretudo sobre aquilo que nós podemos chamar hoje em dia a tal etnografia de urgência, que é uma expressão usada também pelo João Leal, uma etnografia de urgência baseada no estudo da cultura material e das tecnologias tradicionais, mas também da vida cotidiana das pessoas que usavam essa cultura material e essas tecnologias tradicionais. E justamente a ideia dessa etnografia de urgência tinha a ver com uma consciência muito clara que ele tinha e que os outros membros da equipa também tinham, nomeadamente o Benjamin, de como o país estava a mudar nos anos 50 e 60 e de como era urgente fazer a recolha de todos esses materiais antes que todas essas tecnologias e essas maneiras de estar e de fazer desaparecessem. Portanto, realmente o que nós temos no trabalho da equipa, nas inúmeras monografias publicadas, nas centenas de artigos publicados, é o retrato dessas tecnologias tradicionais, mas também da vida cotidiana, portanto um retrato da diversidade e da riqueza cultural do país. E se os Ores Dias, como digamos chefe da equipa, porque realmente era o único que tinha uma formação académica acabada na área da antropologia, não é, com o seu doutoramento em antropologia, os outros, o Ernesto tinha feito uma formação em direito, não tinha nada a ver, o Fernando Galhana era um artista, um pintor e um desenhador exímio, como vamos ver também nas imagens que eu vou mostrar, portanto foi ele que fez todos os desenhos incríveis que acompanharam e que ilustraram as publicações da equipa, e o Benjamin tinha na realidade a quarta classe, portanto era como ele dizia, eu sou o único que não tem estudos nesta equipa, como ele dizia. E portanto, como eu estava a dizer, o Jorge Dias, que era o único formado realmente academicamente na área da etologia e da antropologia, foi o mestre, eu não lhe chamaria mestre, eu acho que ele foi, digamos, o chefe da equipa no sentido em que ele permitiu que se realizasse uma certa institucionalização da antropologia e do trabalho da equipa, não só ao nível português, com a criação dos centros de investigação e com a criação do museu, ao nível do ensino, com as suas cadeiras que ele deu no antigo ISCSP, que é agora o ISCSP, não é? O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, com a internacionalização do trabalho da etnografia portuguesa, ele foi secretário-geral do CIAP, Comitê Internacional de Polisar Populaire, que depois, que foi criado nos anos 50 e que mais tarde mudou o nome para CIEF, Société Internacional de Etnologia e Folklore, ou International Society for Ethnology and Folklore, de que eu acabei por ser vice-presidente, tive esse gosto de fazer qualquer coisa na linha do que o Jorge Dias já tinha feito 40 anos antes. Também nas aulas que ele deu na África do Sul e no Brasil, a ligação com o Gilberto Freire, que pode ser, claro, hiper contestada em termos de discussão do lusotropicalismo, mas o que é certo é que o Jorge Dias conseguiu realmente essa internacionalização e essa visibilidade da antropologia portuguesa. E dentro dessa visibilidade e internacionalização da antropologia portuguesa, como eu disse, um dos marcos importantes do trabalho da equipa foi, sem dúvida nenhuma, a questão dessa etnografia de urgência ligada à vida rural do país, ligada ao retrato, à vontade de retratar um país que eles achavam que ia desaparecer, e é aí que justamente o Benjamin tem um papel absolutamente decisivo. E é interessante também porque o trabalho do Benjamin, que nós vamos ver, portanto, começou justamente na equipa, ele conheceu, eu já vos vou ler uns certos de cartas que vão mostrar isso, ele conheceu fortuitamente o Ernesto de Oliveira, porque o Benjamin era amigo do Pedro Homem de Mel, que tinha casa à linha Afif, ao lado, e que era amigo do Ernesto de Oliveira, e portanto o Benjamin conheceu fortuitamente o Ernesto de Oliveira através do Pedro Homem de Mel. E o Benjamin, que era um lavrador, tinha interesse, era um homem já extremamente erudito e tinha interesse por aquilo que ele sabia que era etnografia, mas na qual nunca tinha trabalhado, e portanto tinha escrito umas notinhas, como ele dizia, que eram as notas etnográficas de Caíde, e uns textos sobre a assada das castanhas nas areias. E justamente o Pedro Homem de Mel, quando o apresentou ao Ernesto, contou esse episódio e o Ernesto ficou extremamente interessado. Aliás, eu acho que deveria ser muito difícil alguém conhecer o Benjamin e não ficar logo contagiado pelo entusiasmo dele e pela vontade dele de fazer coisas. E é interessante porque justamente eu tive a oportunidade de trabalhar muito em Montenor, quando estava a fazer esse trabalho sobre a morte em Portugal, e aquela zona do litoral minhoto é realmente uma zona fabulosa também do ponto de vista de trabalho intelectual, isto é, apesar de ser uma zona tradicionalmente camponesa, hoje em dia já tem, como é óbvio, toda uma mistura de atividades, sempre viveu muito também do pluriemprego, isto é, as pessoas saíam dali e iam trabalhar como estucadores. A FIFO, por exemplo, é conhecido como uma zona por excelência de estucadores tão exímios que alguns deles vieram trabalhar para Lisboa e tiveram até o título de comendadores, como aconteceu com um estucador ali de Vila Praia de Âncora. Portanto, era uma zona já com um certo toque diferente. Por exemplo, Carreço tinha uma sociedade musical e artística afifense. Tinha o casino afifense, o Benjamin fazia parte de grupos de teatro. Tinha uma biblioteca onde o Benjamin ia ler Shakespeare e outros autores e Molière, que era coisa que se calhar muitos camponeses no país nos anos 40 e 50 não faziam, não é? Portanto, o Benjamin estava já integrado num espírito extremamente interessante e aberto a uma vida que não se fechava apenas no mundo camponês e nos bailes de que ele tanto gostava. Ora, é justamente aqui, como eu estava a dizer, que é interessante ver como o Benjamin integra a equipa, a partir de 59, faz o seu percurso, que já vamos ver melhor qual foi, e continua. E claro, como era o mais novo de toda a equipa, não é? Ele era 20 anos mais novo que o Ernesto, por exemplo, foi o que sobreviveu. Portanto, o Benjamin pôde continuar o seu trabalho ao longo de décadas, mesmo depois de reformado, mesmo depois de deixar o Museu de Etnologia, ele continuou a colaborar com o Museu de Etnologia, já depois de reformado, colaborou com museus e instituições por todo o país, fez trabalhos fabulosos, fez exposições fabulosas, colaborou em publicações de livros e isso fez com que o Benjamin, digamos, quanto a mim, fizesse a ponta entre essa etnografia de que o João Leal fala do final do século 19, princípio do século 20, extremamente fechada numa visão muito atávica do que era o país, do que era a identidade nacional, etc. Fez com que o Benjamin fizesse essa ponte com elementos que trabalharam a etnografia portuguesa numa perspectiva contemporânea, numa perspectiva moderna, isto é, mesmo antropólogos estrangeiros que para cá vieram, por exemplo, estou a pensar no grupo da Recherche à Antropologia Portugal, que a Colette Caia Boisvert era, digamos, a mentor, a chefe, mas que tinha pessoas como o Didier Lafon, como a Fabiane Vattot, que justamente foram pessoas que vieram para Portugal fazer trabalho e quase todos eles, na década de 60 e 70, se vinham para Portugal fazer trabalho sobre a etnografia portuguesa, muitos deles realmente iam ao Museu da Etnologia falar com o Benjamin e com o Ernesto, porque sabiam que eles eram uma fonte de informação importante e que os iam ajudar nos seus trabalhos. É o caso da Colette, é o caso do Cotileiro, o caso da Joyce Riedelhaupt, etc. Portanto, toda a renovação que houve na Antropologia Portuguesa e de que o João Leal tão bem fala no seu livro Antropologia Portuguesa Mestres e Tradições, todos esses aporres estrangeiros e aporres de uma modernidade na Antropologia Portuguesa e a renovação da Antropologia no pós-25 de Abril, com a abertura dos cursos de Nova, do ISCTE, com a vinda de portugueses que estavam em exílio no estrangeiro, com a vinda de estrangeiros que vieram trabalhar para Portugal e dar aulas em Portugal, como o Raul de Turra, como o João Pina Cabral que tinha feito o seu doutoramento em Inglaterra, como o próprio Cotileiro, enfim, muitas pessoas conheceram alguma coisa do trabalho da equipa e do Benjamin e justamente o Benjamin foi uma pessoa que foi ficando sempre atualizada, conhecendo o que é que estas pessoas faziam, seguindo o trabalho destas pessoas e o Benjamin atravessou realmente isto tudo, portanto ele e o trabalho da equipa de Jorge Dias foram, sem dúvida nenhuma, inspirações para aqueles que nos anos 80 eram jovens antropólogos, como eu, ou jovens aspirantes de Antropologia, eu diria. E justamente eu agora quero aqui socorrer-me de um texto que eu fiz e que eu apresentei por ocasião do quarto congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, que teve lugar em Lisboa em setembro de 2009 e que foi mais tarde publicado na revista Etnográfica, a revista do Centro em Rede de Investigação da Antropologia, eu queria, e em que eu escrevi algumas coisas como a ideia de que o percurso do Benjamin se encontra intimamente ligado à afirmação da antropologia em Portugal, quer nos seus planos de autonomização, quer na diversificação da antropologia. O trabalho do Benjamin destacou-se pela importância dos estudos relativos à cultura material, como eu há bocado mencionei, mas através destes também pelo profundo conhecimento sobre a sociedade portuguesa, que ajudou a cartografar de um modo muito sistemático, revelando constantes estruturais, certas especificidades e especificidades dessas originais e locais e modos de adaptação decorrentes do fim daquilo que o Fernando Oliveira Batista chamou um tempo longo, parafaseando um historiador conhecido. Aliado ao interesse pela cultura material, o contributo na esfera da atividade museológica do Benjamin revelou-se desde logo no âmbito da implementação do próprio Museu da Etnologia e da constituição das coleções relativas ao universo português, que eles fizeram sobretudo na década de 60. Portanto, foi na década de 60, depois do Jorge Dias ter voltado para Portugal, ter criado o Centro de Estudos de Etnologia e o Centro de Antropologia Cultural Social, que o Jorge Dias, perdão, que o Ernesto e o Benjamin e o Fernando Galhano partiam em expedições para o país fora para justamente recolherem objetos que vieram a fazer, vieram a constituir as coleções do Museu da Etnologia, certo? Portanto, como já vimos, o Benjamin integrou em 1959 o Centro de Estudos de Etnologia, que já tinha sido criado em 47, quando o Jorge Dias voltou da Alemanha, e esse Centro de Estudos de Etnologia foi realmente o primeiro polo verdadeiramente dedicado à investigação antropológica em Portugal, muito centrado na etnografia portuguesa e na tal recolha da cultura material e do estudo das tecnologias tradicionais. Mas, mais uma vez, friso o que disse há bocadinho, por trás desse estudo sobre cultura material e tecnologia, estava o retrato da vida, da riqueza, da vida diária das populações, e é isso que nós vemos em todas as monografias e em todos os artigos publicados pela equipa. E muitos deles, na realidade, depois foram publicados com os três nomes. O Jorge Dias, entretanto, dedicava-se mais à internacionalização, ao ensino da antropologia, e a maior parte dessas monografias são assinadas pelo Ernesto Vega de Oliveira, pelo Benjamin Pereira e pelo Fernando Galhão. Portanto, digamos que os Centros de Investigação criados pelo Jorge Dias foram dois, o Centro de Estudos de Etnologia, como eu disse, mais dedicado à etnografia portuguesa, e o Centro de Estudos de Antropologia Cultural, que depois, mais tarde, se passou a chamar Centro de Antropologia Cultural e Social, para onde eu entrei justamente em 1989. E esse Centro de Estudos de Antropologia Cultural foi criado na sequência das Missões de Estudos das Minorias Étnicas do Ultramar Português, que tinham sido, ao final de contas, uma tentativa, uma tentativa e uma realização, porque foi feita pelo Jorge Dias, de ter não apenas um centro de investigações relacionadas apenas com a etnografia portuguesa, mas ter também um centro de investigação que se dedicasse àquilo que era, na altura, a pesquisa nas, então, colónias portuguesas, não é? E foi justamente no âmbito destas Missões de Estudos das Minorias Étnicas do Ultramar Português que o Jorge Dias foi, por exemplo, a trabalhar para Moçambique, entre os Maconda, etc, etc. Portanto, este grupo de investigadores que teve sob a alçada, sob a direção do António Jorge Dias e depois da morte deste, sob a direção do Ernesto Fega de Oliveira, este grupo de investigadores inseridos nestas duas unidades de investigação científica, trabalharam no sentido da criação de um museu de etnologia que, tal como o Jorge Dias tinha querido, fosse um museu de etnologia com um caráter universalista e em que os povos da África, Américas, Ásias, etc., figurassem lado a lado com as culturas europeias e, neste caso, com a cultura portuguesa. Claro que, como eu estava a explicar, a ideia inicial era que o Centro de Estudos de Etnologia daria conta das pesquisas e recolhas em Portugal e o Centro de Antropologia Cultural e Social desse conta dessas recolhas, como dizia na altura, além mar. E, portanto, essa incidência do Centro de Estudos de Antropologia Cultural foi justamente encimado pelos trabalhos realizados, como eu disse, pela Margot e pelo Jorge Dias em Moçambique, pelas recolhas do Vítor Bandeira, que foi um elemento importantíssimo para recolhas das coleções em África, nas Américas, sobretudo no Brasil e na Ásia. O Vítor Bandeira recolheu peças que estão no Museu de Etnologia oriundas do Amazonas, de outras zonas do Brasil, dos Bijagós, dos Nalus, na Guiné-Bissau, da Indonésia, de Java, do Bali. Portanto, eu acho que todo este grupo foi realmente essencial para que o Museu de Etnologia existisse tal como o temos hoje em dia. Portanto, estas recolhas realizadas no país pela equipa constituída pelo Ernesto, pelo Benjamin e pelo Fernando, e depois também as outras recolhas de objetos feitas pelo Vítor Bandeira e outros, foram realmente, digamos, o embrião do Museu de Etnologia. E entre 1963 e 1990, que foi a data em que o Benjamin se aposentou, o Benjamin foi realmente responsável pela concepção, execução e montagem de todas as exposições realizadas no Museu de Etnologia, que como eu disse há bocado, foram exposições fulgurantes. Durante este período ele publicou também inúmeros artigos e livros de especialidade, tanto a nível individual como em conjunto com o Ernesto e com o Fernando, e que foram realmente obras fabulosas. Se vocês folhearem qualquer dos livros, sei lá, estou a pensar nos palheiros ou nas construções primitivas em Portugal, vocês têm livros fabulosos que retratam as tecnologias, mas retratam a vida das pessoas, como já referi várias vezes, que eu acho que é muito importante, porque a ideia de que esta equipa trabalhou só sobre cultura material não é certa, isto é, não é exata, tem de se dizer que trabalhou a cultura material, mas que justamente a descrição da vida das pessoas e do cotidiano está lá, e todos esses livros são enriquecidos com as imagens do Benjamin, a fotografia do Benjamin, isto é, todas aquelas fotografias, em todos os livros 99.9% das fotografias que lá estão foram feitas pelo Benjamin, que como ele dizia, a fotografia era uma paixão dele, e não só a fotografia, ele depois foi também dos primeiros a fazer filmes etnográficos. E portanto essas obras eram todas enriquecidas com as fotografias do Benjamin e com os desenhos fabulosos do Fernando Galhano. Fernando Galhano conseguiu fazer desenho etnográfico que, como o Benjamin dizia, ultrapassava a fotografia, porque conseguia dar um detalhe, um detalhe que a fotografia não consegue dar, por exemplo, em aspectos de, aspectos de tecnologia, de mostrar como é que a rosca enrosca no rodízio do moinho, ou mesmo, por exemplo, os fabulosos desenhos do Fernando com os desenhos das decorações dos jugos, dos bois, ou dos reios que se usava para atar as cordas. Portanto, todas essas peças que estão hoje em dia no Museu de Etnologia estão, muitas delas, fotografadas, mas sobretudo desenhadas pelo Fernando. E o Benjamin tinha uma enorme admiração pelo trabalho do Fernando e pela capacidade, pela arte que o Fernando tinha de conseguir justamente desenhar como ninguém. E fazer desenhos que eram ao mesmo tempo não só lindíssimos, de um ponto de vista estético, mas que traduziam realmente a fidelidade, eram fiéis ao que os objetos e ao que as coisas eram e faziam, e para que é que serviam. Bom, o Benjamin sozinho, como eu disse, para além do trabalho com a equipa, publicou inúmeros artigos e livros, e depois fez muitas outras coisas. Mas uma das coisas que eu acho que é importante relevar aqui é que justamente o Benjamin tinha, como ele dizia, à quarta classe. E também, como ele dizia, à sua tese de doutoramento. Portanto, o Benjamin saltou da quarta classe para a tese de doutoramento e saltou muito bem, porque realmente a sua grande obra e o seu marco importante no câmbio da etnografia portuguesa foi uma obra publicada em 1965 pelo Instituto de Alta Cultura, denominado Bibliografia Analítica da Etnografia Portuguesa, em que ele passou, passa em revista de forma sistemática os vários textos escritos no âmbito da etnografia portuguesa até ao início da década de 60, catalogando-os por temática e fornecendo para cada um deles um resumo, aquilo que nós hoje em dia chamamos eruditamente um abstract, anotações e comentários imprescindíveis para quem se debruça sobre tais matérias. Agora, temos de pensar que o Benjamin ingressou o centro em 1959, fez este trabalho durante a década de 60, enquanto também faziam trabalho de campo para a recolha de objetos, e que fez este trabalho na década de 60 sem aquilo que nós temos hoje em dia, que é computador e internet. Portanto, o Benjamin contava-me sempre como passou horas, dias, a percorrer as bibliotecas do país, sobretudo as grandes bibliotecas do Porto, a Biblioteca Municipal, mas não só, para procurar todos esses pequenos textos ou grandes textos que tinham sido feitos sobre as inúmeras temáticas da etnografia portuguesa, e escrevendo ele próprio esses abstracts, portanto, lendo e fazendo o resumo, e depois catalogando por temática, um pouco como o Leite de Vasconcelos tinha feito na sua etnografia portuguesa, não é? Mas o Benjamin fez isto durante um ano e pouco, e conseguiu fazer isto, e ele dizia-me sempre que isto tinha sido a tese de doutoramento dele, isto é, tinha o feito ler tanto e aprender tanto sobre a etnografia portuguesa, que foi realmente extraordinário. Entre 1990 e 2002 ele colaborou também na montagem e com a sessão gráfica de exposições realizadas, não só no Museu da Etnologia, mas também fora, porque o Benjamin aposentou-se, mas continuou muito ativo. Portanto, eu vou só aqui enumerar alguns, para as pessoas ficarem com uma ideia, depois podem ir procurar nos sites desses museus, para além dele organizar as reservas do Museu da Etnologia, isto é, o Museu da Etnologia tem, como todos os museus, salas de exposição, aliás, a ideia do Jorge Dias foi sempre que o museu não devia ter salas de exposição permanente, que deviam ser sempre exposições temporárias, para justamente o museu não cristalizar, não ficar parado com uma exposição que era iniciada e ficava de eterno, lembro-me sempre do Benjamin dizer, não, nós não queremos aquilo que o Museu do Homem, que já não existe, como sabem, que o Museu do Homem tem, com as legendas do Rivière feitas e datilografadas e postas ali e ficou ao longo de anos, não queremos isso. Queremos exposições que fiquem, ok, uns meses, uns anos, mas depois mudem. Claro que por vicissitudes várias e o Museu da Etnologia não teve uma história, nem tem uma história fácil, houve muitas exposições que ficaram vários anos, mas a ideia justamente era haver uma rotação, uma movimentação de exposições. Portanto, o Benjamin, depois de aposentado em 2002, continuou a colaborar com o Museu da Etnologia e, como eu estava a dizer, foi ele que organizou e fez as galerias, as reservas do Museu da Etnologia, as galerias do mundo rural. Isto era uma velha ideia que a equipa tinha, que era tornar o museu visitável não só nas salas do museu que tem exposições, mas também aquilo que são as reservas do museu, tornar as reservas, organizá-las de uma forma que os visitantes lá pudessem ir e hoje em dia realmente o museu tem as galerias do mundo rural, que são justamente reservas do material do mundo português, recolhidas sobretudo por eles na década de 60, mas tem também, por exemplo, as galerias da Amazónia, que têm sobretudo objetos, máscaras, etc., recolhidas pelo Vitor Bandeira, mas em ambas as concepções o Benjamin participou, mas sobretudo as galerias do mundo rural foram inteiramente uma obra sua. Para além dessas galerias do mundo rural, em 1981 o Benjamin conseguiu ter, não porque ele quisesse, ele era uma pessoa extremamente humilde nesse aspecto, não queria saber de títulos, mas realmente ele teve, mediante pareceres da Maria de Lourdes Berto de Chior, o Vitorino Magalhães de Dinho e o António José Saraiva, ele foi nomeado para desempenhar funções docentes no Núcleo de Disciplinas da Cultura Portuguesa do Instituto Português de Ensino à Assistência, na categoria de Professor Auxiliar Convidado. Portanto, foi uma espécie de reconhecimento formal que eu acho que foi muito bem feito, do trabalho do Benjamin, e eu acho que serve muito bem para mostrar às pessoas que um canudo não é o que é importante, o que é importante é realmente aquilo que as pessoas sabem e aquilo que as pessoas transmitem aos outros. E o trabalho do Benjamin, em prol da divulgação da etnografia e da antropologia cultural como ciências sociais imprescindíveis, e sobretudo da valorização da cultura portuguesa continuou, mesmo após essa tal saída do ativo, e o Benjamin cooperou com a rede portuguesa de museus na avaliação e consultoria a várias instituições e museus locais e regionais, colaborou com instituições nacionais e internacionais a nível museológico, mas também de consultoria científica. Por exemplo, ele colaborou com o Centro Cultural Raiano, em Adanha Nova, com o Museu de Francisco Tavares Proença Júnior em Castelo Branco, o Museu Regional de Paredes de Cora, em Viana do Castelo, o Museu do Canteiro em Alcaíns, Castelo Branco, o Museu Rural de Boticas, o Museu da Terra e do Mar na Carrapateira em Alçudur, o Núcleo Museológico Santo Estevão em Tavira, o Núcleo Expeditivo dos Legares da Beira, o Museu de Fufruca Kunda em Hamburgo, na Alemanha, e eu tive a sorte de participar em muitas destas destes trabalhos, assim como outra equipa que nos acompanhou em muitos trabalhos, que foi a Laranja Azul, com a Catarina Alves Costa e a Catarina Mourão, sobretudo na parte das filmagens, e as últimas grandes realizações do Benjamin, o Museu da Luz, na Aldeia da Luz, foi em Mourão, foi aberta ao público em 2003, e a seguir a isso, a última realização foi a Galeria do Museu Abardo da Sala, inaugurada há 15 de dezembro de 2006, em Bargança, bem como a colaboração na obra Uma Imagem da Nação, Traje à Vienesa, de 2009, em que ele trabalhou com o António Bedeiros e com o João Alpuin, e que constituem os testemunhos mais recentes da sua obra, e mostram bem a atividade incansável que o Benjamin exerceu, e a projeção do seu trabalho, quer a nível nacional, quer internacional. Eu agora queria aqui falar-vos só, muito brevemente, de duas entrevistas que o Benjamin deu, aliás, três, a colegas nossos que fizeram um trabalho excelente de captar as palavras do Benjamin, e como quem conheceu o Benjamin sabe que o Benjamin era um orador por excelência, e que é extremamente irónico que a doença que ele teve nos últimos anos da sua vida o impedia de falar corretamente, portanto foi uma espécie de horror do destino que uma pessoa que é um excelente orador deixa de conseguir ter esse dom da palavra tão bem quanto tinha, porque por causa do problema nas cordas focais não podia falar bem. Mas pronto, estas três entrevistas são uma entrevista realizada pelo Paulo Costa e pela Caláudia Freira em julho de 2009, e que foi mais tarde publicada na revista Etnográfica, outra realizada pela Paulo Godinho e por outra colega, que eu confesso não me lembro agora o nome, e publicada na revista Arquivos da Memória, e outra realizada por Fabiane Vattou e publicada nas Recherchas na Antropologia em Portugal, que aliás dedicou um número ao Benjamin. Na primeira destas entrevistas, que é aliás o que eu vou mais usar porque as outras duas confesso que não consegui encontrar as revistas que eu sei que tenho, mas infelizmente por razões pessoais não tive muito tempo a preparar isto e não a encontrei no meio desta chusma de livros que há aqui em casa, não consegui encontrar as revistas porque tive de fazer algumas mudanças, mas não interessa, temos aqui muito material interessante. E realmente na entrevista realizada pelo Paulo Costa e pela Cláudia Freira, eles fazem uma pequeníssima introdução à entrevista com o Benjamin, em que dizem O trajeto do Benjamin Pereira, e o estou aqui a citar, é indossiciável da Antropologia e da Museologia em Portugal, não apenas pela sua pertença à equipa fundadora do Museu Nacional de Etnologia e pelo trabalho que aqui desenvolveu, mas também pela colaboração intensa que tem sido chamada a dar a inúmeros projetos museológicos por todo o país. Sendo autor de obras indispensáveis ao conhecimento da cultura material tradicional portuguesa, em particular as que resultaram das linhas de investigação do Centro de Estudos de Etnologia, o seu percurso profissional é marcado pela importância que Sete conferiu ao uso da imagem, fotografia e movimento, na documentação das realidades sociais, especialmente com vista ao seu uso em contexto museológico. E é isto que eu quero também destacar, não é? É a capacidade que o Benjamin teve de conseguir, digamos, de conseguir desenvolver as imagens, de conseguir desenvolver este gosto pela fotografia. E eu agora, deem-me aqui só um segundo, porque eu estou aqui com outro problema técnico, meu Deus do céu, que é, que é só um bocadinho, eu transcrevi aqui o texto e agora não consigo, só um minuto, ok, pronto, tenho que passar para o outro computador, mas vocês estão-me a ver, não estão? Bom, então, uma das coisas interessantes, nessa entrevista que eles fizeram ao Benjamin, o Paulo Costa diz, justamente nessa entrevista, diz o seguinte, eu só quero certificar-me que vocês não estão a ver, estão-me a ver, não estão? Não desapareciam, não? Ok. Não, não, não. O Paulo Costa diz o seguinte, na entrevista ao Benjamin, o Paulo Costa diz-lhe assim, Nas cartas de 1959, dirigidas a Ernesto Vega da Oliveira, Jorge Dias refere, isto é uma citação da carta de Jorge Dias para o Ernesto Vega da Oliveira, a propósito de eles terem acabado, do Ernesto ter acabado com o seu Benjamin. E o Jorge Dias diz assim, a entrada do Benjamin no Centro de Estudos de Etnologia é mais uma garantia de sucesso. O Jorge Dias, quando ele estava justamente com esta ideia de fazer os centros, não é? Portanto, já tinha o Centro de Etnologia criado. Tinha sido criado em 47. E o Jorge Dias continua a dizer, ele é um excelente moço e tenho a certeza de que devemos fazer dele um bom etnógrafo. Eu simpatizo... O Centro não foi criado em 47, claro. Foi criado em 47, foi a secção da etnografia. Ok. Mas as regras doutoradas não. Desculpa, peraí, estou a ouvir vozes por trás, não consigo perceber. Agradeço que interrompam só no fim. O Jorge Dias diz, ele é um excelente moço e tenho a certeza que devemos fazer dele um bom etnógrafo. Eu simpatizei logo que o vi pela primeira vez, mas agora não tenho a mínima dúvida de que está ali uma pérola. Agora que vocês têm o Benjamin, convém-me pôr tudo em movimento. Com um carro é fácil estender esse estudo a todo o país e fazer uma obra única. Gostei-te de ver alegre e cheio de brilho e de ver o Benjamin sereno, seguro e do olhinho vivo e sempre alerta. Isto são certos das cartas do Jorge Dias para o Ernesto de Oliveira. E justamente o Paulo Costa a este propósito indaga como foi o seu encontro com o Centro de Estudos de Etnologia e com a Antropologia e com a Musicologia e a Buseologia, perdão, e que aventura foi esta que teve o seu início no final dos anos 50. E o Benjamin responde, bem, de facto foi uma aventura prodigiosa, que era assim que ele se questionava referir ao trabalho que eles tinham feito. Foi uma aventura prodigiosa que resultou de um encontro frutuíto com o Ernesto de Oliveira, que na altura estava com o Pedro Homem de Melo no larga da estação de Montedora à espera do comboio que os levaria ao Porto. E agora estou aqui a citar a conversa do Benjamin. Ao fim da tarde passei por ali por acaso e cumprimentei o Pedro Homem de Melo que me apresentou a Ernesto. Eu ia ao Porto, estava nessa altura em demanda de uma profissão. Tinha-me desencantado a vida do campo. Isto veio a propósito e o Ernesto disse-me, então o senhor Benjamin, apareça na minha casa, na pena, se tiver tempo. E eu tinha muito tempo e apareci. O Ernesto e o Fernando Galhão tinham programado uma vinda ao Norte para o estudo dos moinhos. E eu pronto fiquei-me para os acompanhar porque eu conhecia muito bem os moinhos do Rio Âncora. E pronto, disse-lhes que viessem, apanhei-os aqui na estação e o veio-os a ver os moinhos. Entretanto, eu estou a encurtar aqui a conversa do Benjamin, estou a fazer um assinal, um sumário. Entretanto, arranjei emprego no Porto, tinha escrito as tais notas etnográficas de caída, que lhes mostrei e eles interessaram-se pela publicação desse trabalho e foi publicado no Boletido do Ouro Literal. E depois, em dado passo, o Jorge Dias teve conhecimento da minha existência, pelo Fernando e pelo Ernesto, e perguntou-me porquê que eu não ia para o centro. Na altura eu estava com um lugar bem pago, um trabalho bem pago, mas que testava. Abandonei e, a troco de uma bolsa do Centro de Estudos de Etnologia, fui para o centro e passei a trabalhar nos projetos. Depois fui a ida para Lisboa, em maio de 63, e quando o Jorge Dias pensou levar mais longe o projeto do museu e criou o Centro de Estudos de Antropologia Cultural, eu continuei a trabalhar com os centros. E assim foi. Acabei por ficar seduzido pela vida dos centros. Sempre tive uma consciência agudíssima da importância do nosso trabalho. No programa do Centro de Estudos de Etnologia havia uma linha que consistia na organização da bibliografia e o Ernesto sugeriu que eu me ocupasse desse projeto. Portanto, entrei nessa linha e procurei desenvolvê-la o mais amplamente possível. E a perdi aí foi fantástico, porque foi a minha maneira de me introduzir na antropologia e de eu perceber desde logo o que era boa etnografia e etnografia palavrosa ou etnografia nula. Foi, na verdade, uma aventura verdadeiramente fascinante. Foi um trabalho em que mergulhei a 100%, senti-me no fundo responsável por um setor de que eu me di logo a importância. Não fazia outra coisa senão ler e ganhei uma técnica de leitura que retivo durante muito tempo. Consultei centenas de obras que não estão ali referenciadas. De repente eu percebia o que era um trabalho bem conduzido, bem explícito, que aí abria para a compreensão das realidades e outros que eram uma sensaboria, um estragar das palavras. Integrei-me logo no grupo de uma forma naturalíssima. Eu era o único que não tinha curso, mas isso não significou nunca nada. E para mim os diálogos com os meus companheiros nunca foram embaraçados ou afetados por esse dado. Havia uma naturalidade relacional profunda. Bom, isto era o que o Benjamin dizia acerca dessa sua entrada nos centros de investigação e também no Museu de Etnologia, em que justamente ele diz mais tarde nessa entrevista feita pelo Paulo e pela Cláudia, em que ele diz, por exemplo, que a primeira exposição que fizeram sobre a Alfaia Agrícola em 68 mostrou a necessidade de documentar uma série de tecnologias que até então não estavam representadas nas coleções do museu e isso justamente levou-os a voltar ao campo e a voltar sempre. E além do trabalho todo de pesquisa de objetos para as tecnologias, reparem que o grupo não fez só trabalhos sobre tecnologias agrícolas e, por exemplo, um bom marco disso é o livro do Ernesto H. de Oliveira e do Benjamin Pereira, é autorado pelos dois, não é? Sobre os instrumentos musicais populares portugueses, em que justamente o Benjamin também contava que foi um trabalho prodigioso em que eles correram o país todo para fazer o levantamento dos instrumentos musicais populares portugueses, o trabalho foi financiado na altura pela Fundação Carlos Gulbenkian e aí correram não só o Portugal continental, mas também o Portugal insular, portanto os Açores e a Madeira e foi realmente fantástico. E a certa altura dessa entrevista justamente o Benjamin diz também que o museu reuniu nesse tempo heroico as coleções de etnografia portuguesa mais sistemáticas que existem no país e que, a despeito da intenção limitativa da GIL, da Junta de Investigações do Ultramar, de que o museu dependia na altura e que cria justamente um museu muito mais ligado às colónias, eles conseguiram fazer triunfar um museu ligado ao universalismo e à representação também das culturas portuguesas. O Benjamin Pereira, a certa altura nessa entrevista, fala também da vida dele, que eu acho que é interessante. Ele diz, nós vimos os três, o Fernando, o Ernesto e eu na mesma casa e ao lado a Margot e o Jorge Dias, isto é, eles viviam em Oeiras, numa vivenda em que o Ernesto e o Benjamin viviam no andar de cima, o Fernando, o Fernando Galhano com a sua família vivia no andar de baixo e ali ao pé vivia o Jorge Dias em Margot, não muito longe. E, portanto, ele dizia, trabalhávamos juntos, mas era rara a noite em que não nos reuníamos, era uma possibilidade de ação, de consciência, de preservança, perseverança, perdão. Quando havia um problema, até que esse problema fosse resolvido, não se deitava para trás das costas. Durante anos e anos, eu que gostava tanto de cinema, não via um filme, não havia tempo. E era um trabalho que era uma alegria, dizia ele. Não se pode descrever esse entusiasmo. Por exemplo, grande parte daquela coleção de sargaço foi reunida num ano que passámos férias na Barca do Lago, em Esposente, e aquela jangada enorme, uma jangada enorme feita de pedaços de madeira e de cortiça, foi transportada no meu Citroën dois cavalos. Acampávamos muitas vezes quando percorríamos o país, fazíamos umas sopas penor e pronto. É uma história que não tem conta à riqueza dos seus meandros. E o trabalho de campo dos Açores foi fascinante. O trabalho de campo àquilo que ele aqui se refere é sobretudo o trabalho de campo justamente feito com vista à publicação dos instrumentos musicais populares portugueses. Ele diz, eu recordo que em dado passo, inquirimos um grupo de homens que iam para mariscar. E nós perguntámos sobre várias coisas, nomeadamente sobre sistemas de farinação. E um deles disse, eu tenho lá um em casa, tenho lá um moinho. E fomos lá ver esse moinho manual de cereal que ele usava para moer tabaco. Perguntámos se podíamos adquirir um moinho para as coleções do museu e o proprietário concordou-me imediatamente. Mas apesar da nossa insistência, não o quis vender. E às tantas disse, em dado passo ele disse, os senhores levam, os senhores estão a trabalhar para todos nós. Vejam que consciência de testemunho cultural este homem assuriano tinha. Pronto, e assim foi a vida do Benjamin. E o Benjamin trabalhou com o Ernesto e com o Benjamin. E o Benjamin fotografou e o Benjamin filmou. Para além dos filmes feitos pelo Benjamin, que a Catarina Alves Costa trabalhou, alguns deles, não é, trabalhou, o Ernesto fez, a Margot também fez, também era uma pessoa que tinha paixão pelo filme. Para além disso, eles fizeram também uma série fabulosa, os 14 filmes com o Instituto für Wissenschaftliche Film de Göttingen, o Instituto de Filme Científico, que foram 14 filmes feitos sobre etnografia portuguesa, feitos em 14 dias, sobre aspectos diversos da cultura portuguesa, desde cultura material, portanto, e tecnologias, os pisões, o trabalho dos pisões, a olaria, o fabrico da olaria, justamente, a apanha do sargaço, a pesca da chave no litoral central, para além disso também sobre romarias, a romaria de São João da Arga, a romaria de São Bartolomeu do Mundo, a romaria de São Bartolomeu do Mar, perdão, a romaria do Senhor do Mundo no Barroso, tudo isto foi feito em 14 dias, em 20 dias, 14 filmes, com o apoio científico do Ernesto e do Benjamin, que com a equipa percorreram ao país para fazer este trabalho. Portanto, realmente as áreas de atuação do Benjamin foram inúmeras, como eu disse, como aparece nestas entrevistas, tanto a do Paulo Costa e da Cláudia, como a feita pela Paula Godinho e pela Fabiane Vattó, e justamente eu acho que tudo isto mostra bem, estes certos de entrevistas que eu li aqui, mostra bem como realmente o Benjamin foi uma pessoa que conseguiu tocar vários instrumentos, apesar de, como ele dizer, não ter aptidão nenhuma para a música, mas tinha aptidão para a saber apreciar. E já são 10h15 e eu gostava agora, só para terminar, de vos mostrar uma coisa que salvo erro dura 10 minutos, que é justamente o tal PowerPoint que foi feito pela Cláudia Freire, pela Ana Margarida, e não me lembro do, Ana Margarida, não me lembro do último nome, acho que é Fernandes, não tenho a certeza, Ana Margarida, que connosco trabalhou no Museu da Etnologia e depois na Rede Portuguesa de Museus, e pelo Jorge Morteira, e que foi apresentado, como eu disse, no Colóquio de Homenagem ao Benjamin, que eu organizei com o Jean-Yves Dioran, em 2010. Depois disso, as atas desse Colóquio de Homenagem ao Benjamin foram publicadas neste livro, que aqui está, que estou-vos a mostrar, espero que vocês vão ver, que foi um livro organizado, composto pelo Henrique Caiata, que eu quero agradecer aqui mais uma vez, e que contou com o trabalho meu, do João Alpoim, do Jean-Yves Dioran, da Cláudia Freire também, para conseguirmos pôr até este livro, que o Benjamin viu em vida, foi lançado em Viena do Castelo, e fizemos depois um grande piquenique na Eira, da sua casa de Montedor, portanto foi realmente, foram uns dias gloriosos, e acho que o Benjamin gostou muito disso, e agora queria mostrar aqui essas imagens, que mais do que as palavras mostram o que foi o trabalho do Benjamin, e depois podemos passar então às perguntas e respostas, ou possíveis respostas, vamos lá ver se eu vou conseguir responder, mas agora vamos ter a parte difícil, que é o partilhar o ecrã, espero que funcione, ah, esperem aí, que eu primeiro tenho de fazer partilhar o ecrã, compartilhar a tela, ok, vamos ver se isto dá, estão a ver? Ok, então, estão a ver, ok. Ok, agora tem que maximizar. Eu sei. Ok, estão a conseguir ver? Sim, sim. Pronto. Então, isto como eu disse, é um PowerPoint que foi organizado por essas três pessoas que mostraram no colóquio, e é isto que nós estamos aqui a ver, não tem som, tem imagens, algumas feitas pelo Benjamin, outras feitas por outras pessoas e que mostram o Benjamin. E o que estamos, por exemplo, aqui a ver são as famosas fichas organizadas pelo Benjamin, com fotografias do Benjamin e com o texto do Benjamin. Temos aqui, por exemplo, esta fotografia é o Jorge Dias e o Ernesto Fegreda Oliveira, junto ao Moinho, mas estas fichas, que são fichas que estão no Museu de Etnologia, que pertencem aos arquivos do Centro de Etnologia, o Centro de Etnologia Portuguesa, ou Centro de Estudos de Etnologia, como se chamou antes, cá temos de novo o Benjamin e o Ernesto, estas fichas são realmente parte do arquivo e são fabulosas. Como eu disse, a maior parte das fotografias são do Benjamin, algumas delas não são do Benjamin, são feitas por outros, e vamos ver também, por exemplo, aqui estão as famosas máquinas a laica do Benjamin, que ele usava nos seus primórdios de fotografia telegráfica, e vamos ver também, para além destas fichas extraordinárias, vamos ver também algumas das fichas com os próprios desenhos do Fernando Galhano, pronto, por exemplo, aqui temos fichas sobre a apanha do sargaço, com as fotografias e com as anotações do Benjamin, portanto, as fotografias que correspondem depois à descrição que ele escreve à direita. Aqui temos as famosas jangadas da apanha do sargaço do Castelo do Neiva, uma delas está nas galerias do Mundo Rural do Museu Nacional de Etnologia. Aqui, mais uma vez, a apanha do sargaço, que foi um dos grandes trabalhos, que aliás é uma das monografias, não é, as atividades agromarítimas em Portugal, mais fotografias das jangadas, tudo extremamente meticuloso e extremamente organizado, com os vários momentos da apanha do sargaço e as várias atividades e os vários intervenientes, portanto, estão aqui a ver, voou o 515, etc. Há aqui outra ficha, justamente, que ilustra a apanha do sargaço, com os desenhos do Fernando Galhano do Rodafol e do Ganha-Pão. Depois aqui os trabalhos que eles fizeram, sobretudo na zona de paredes de cora e terras de basto, sobre alfaia agrícola, para fazer aquele enorme livro que é a alfaia agrícola portuguesa, portanto, tem aqui vários aspectos das atividades agrícolas, portanto, paredes de cora, a mobilização da terra. Eu lembro-me dele falar sempre com muita alegria deste trabalho feito em paredes de cora. Portanto, foi feito, tem a data de abril de 76, portanto, estão a ver, foi os anos 60 e 70, em termos de atividade de recolha de informação e de recolha de objetos. Tem aqui outro aspecto da mobilização da terra. Então, estão a ver que estão sempre as fotografias com a descrição à direita, por exemplo, uma veseira feita mobilização à mão com a enxada em arcos de Valdevez, no extremo. Portanto, estes são materiais, como eu disse, que são do Centro de História de Etnologia que estão nos arquivos do Museu Nacional de Etnologia. Esta fotografia é fabulosa, são todas feitas pelo Benjamin. E depois aqui, Vilarim, plantação da Tata, a enxada. E paredes de cora de novo. E aqui, Panamacor, portanto, estamos a mudar de zona. Ceifa mecânica do trigo, 1976 também. Solic de Basto, tecla, que era uma das quintas da família do Ernesto Feiga da Oliveira, as Vindimas. E Solic de Basto continua a Vindima. Estou agora a passar isto manualmente para ser um pouco mais rápido. E esta imagem é retirada, é uma fotografia feita por Benjamin, mas está também presente no filme Uma Malha de Centeio em Tecla, justamente que é um dos filmes da série, dos 14 filmes do Instituto de Filme Científico de Göttingen. Depois temos aqui, por exemplo, as fichas do Benjamin, não é? Que acompanhavam as fotografias, estas fichas com a descrição, a descrição pormenorizada. Estas fichas mostram, por exemplo, a descrição que ele faz da malhada do centeio, portanto, da malha do centeio, nessa tal, em tecla, em celulico de baixo, a malha do centeio com as fotografias e com a descrição pormenorizada de como é que se organizavam as bandas dos homens para malharem o centeio. E várias fotografias, justamente, que repetem muito aquilo que está nos filmes de tamanho, não é? Porque o Benjamin ia fazendo fotografias à medida que os técnicos alemães iam filmando. Algezur, Rugil, perdão, um moinho. E aqui, Serpa, Guadiana, os moinhos de Guadiana. E barrou-se para fita o forno comunitário, portanto, o fabrico do pão. E depois, outras fotos, por exemplo, esta à preta e branca, esta à cores, não sei quem é que a fez, mas está aqui o Benjamin com as suas máquinas a tiracol, na festa de São João do Sobrado, que é também uma festa onde eu depois, mais tarde, fui com ele, e que foi justamente também uma das filmagens que foi feita. E, portanto, aqui as fichas sobre religião popular, rumarias e a listagem de todas as fotografias feitas nas várias rumarias. Uma outra rumaria que o Benjamin também fotografou bastante, a rumaria da Senhora do Almo Murtão, em Idanha. Isto foi no âmbito, justamente, do trabalho para os instrumentos musicais populares portugueses, com o Ernesto, que há temos outra fotografia do Benjamin, Senhora do Almo Murtão e Idanha Nova, de 63, e outra ainda, e mais outra. Agora, na Senhora do Almo Murtão, se houvesse, se não tivéssemos Covid, estariam carros e não burros. Continuamos com a Senhora do Almo Murtão, os famosos adufos, e aqui uma fotografia do Benjamin no Museu de Etnologia, quando ele ainda estava em umas instalações previsórias na Rua Jau, no Palácio de Valflor. E aqui publicações, pronto, a famosa Bibliografia Analítica da Etnografia Portuguesa, e depois aqui alguns exemplares, não são todos, da reedição das várias monografias da equipa republicadas na coleção Portugal de perto. Só para mostrar alguns, não é? O Linho foi um trabalho unicamente do Benjamin, o Carro de Bois foi um trabalho do Fernando Galhano, os outros são dos três. E depois aqui, colaborações com outras entidades e com outras instituições, por exemplo, a exposição Instrumentos Musicais Populares Portugueses da Gubengen, justamente na sequência do trabalho feito para a edição do livro, uma exposição sobre máscaras portuguesas em Coimbra, em que o Benjamin sempre colaborou muito com o GEFAC, com o grupo etnográfico de Coimbra. Este trabalho também sobre um lagar de azeite em Acres de Alvês, tal Ernesto e tal Benjamin. E aqui o Museu de Etnologia, tal como ele foi construído. E coisas que se passaram no museu, por exemplo, esta festa foi o aniversário do Ernesto Fega de Oliveira em 1980, eu lembro de ter ido lá, foi no meu primeiro ano de Antropologia, como estudante de Antropologia, e foi uma festa fabulosa, estava o Serrini Vaz, estava vários antropólogos franceses, foi realmente uma coisa fabulosa. Depois o trabalho nas reservas, o trabalho nas reservas, sobretudo, como vamos ver aqui, as galerias do mundo rural de que eu falei, para as pessoas que não conhecem. Esta é a organização das reservas nos finais de 1970, era como as reservas estavam organizadas, isto são as galerias do mundo rural reorganizadas pelo Benjamin em 2000, em que há não só os objetos, mas também fotografias, a pregação das fotografias que existiam no museu, e desenhos do Fernando Galhano, e explicação do que é que cada coisa é. Exposições, claro que podíamos mostrar muitas, eu tenho aqui, isto como disse não foi feito por mim, foi feito para Cláudia, pela Ana Margarida, pelo Jorge, e realmente mostra algumas das exposições ensinadas pelo Benjamin, acho que as fotografias não são muito boas, não fazem um jus correto à estética das exposições, mas pelo menos dá uma ideia para vocês, dá-vos a noção do que é que foram as exposições feitas pelo Benjamin. Esta é uma fotografia tirada por ocasião da exposição Desenho Etnográfico do Fernando Galhano, em 1985, a exposição Textos e Simbolismo, que foi sobretudo feita pelo Benjamin, porque escreveu o livro Sobolinho, não é? E a exposição Escultura Africana em Portugal, que era fabulosa, e a exposição Índias da Amazónia, que também era outra exposição fabulosa. Aliás, estavam os dois no museu quando eu entrei para lá, em 88, e pronto, tinham realmente uma estética fabulosa. A exposição Povos de Timor, que o Benjamin fez com a Maria Olimpia e com a Rui Campagnolo. A exposição Escultura Angolana, em 94. A exposição Panos de Cabo Verde e Guiné-Bissau, mais tarde, em 96. O Vô do Arado, que foi outra exposição fabulosa, feita com o Fernando Oliveira Batista e com o Joaquim Paz de Brito, sobre justamente o declínio desse tempo longo e da ruralidade portuguesa. Cá temos, à esquerda, a fotografia do Benjamin e à direita, os desenhos do Fernando. Mais aspectos da exposição Vô do Arado. E depois uma coisa que se fez no museu que foi muito interessante, uma série de passeios que se chamou A Visitação dos Campos, em 98, em que andámos por vários lados e o Benjamin era o nosso cicerone, andámos a ver os lagares de idem, andámos a ver várias das contribuições do Benjamin, mas não só. E o Benjamin era o nosso cicerone, era quem nos explicava o que era o quê e foram uma espécie de discussões realizadas pelo museu que foram fabulosas. Depois a exposição Instrumentos Musicais Populares Portugueses, 2001. E por fim temos aqui uma série de imagens que mostram a colaboração do Benjamin em museus, quer na documentação, quer na exposição, quer na programação museológica. O Centro Cultural Rayana, em 97, foi o Benjamin justamente que ajudou, estava a Rita Jerónimo a trabalhar lá com o Paulo Longo. O trabalho sobre a tecnologia tradicional do azeite com os lagares, justamente os lagares de azeite também na zona de idem e não só. A exposição do Mundo Agrícola de Paredes de Cora e o Museu Rural Boticas, em 2000. E finalmente o Museu da Luz, que foi realmente o grande trabalho do Benjamin, porque foi realmente com o Benjamin que nós conseguimos fazer este museu. E a história do Museu da Luz é muito interessante. Esta mesa que vocês veem aqui à direita, um tal Benjamin a falar com as pessoas da luz, foi hoje o Benjamin que se lembrou que o museu devia ter uma mesa onde as pessoas se sentassem a falar sobre as peças que tinham doado para o museu. Nós levámos uma exposição, basicamente fotografia, para o Museu de Hamburgo para ser mostrada lá. E depois aqui tem vários aspectos do trabalho do Benjamin, sobretudo com Laranja Azul, com a Catarina Alves Costa e com a Catarina Mourão, na rodagem do filme O Linho é um Sonho e no trabalho para o Museu Francisco Tavares Proença Júnior em Castelo Branco, em que justamente foi rodado esse filme O Linho é um Sonho e havia outro que era Alain, é um... a Catarina está aí, podia-me ajudar, Alain é um, O Linho é um Sonho e depois o outro tinha outro nome. Eram dois filmes sobre Tecnologia Téxtil. O Museu do Canteiro em Alcaís e depois o Museu Abado de Bassal, a exposição Rituais de Inverno com a Máscara, em 2006, em Bragança. E por fim o Trajo à Vianesa, que foi justamente esse tal trabalho que o Benjamin fez com o António Medeiros e com o João Alpulim e a colaboração com a Repórtese de Museus, claro, em vários museus em que o Benjamin deu ajuda. Vou aqui passar rapidamente porque são muitos. Barroso, Viana do Castelo, o Museu do Trajo, o Museu do Trajo em que o Benjamin trabalhou também com o João Alpulim, o Museu de Penafiel, o Ciclo de Colóquios do Património Material, que foi no Porto, no Museu Soares dos Reis, em que aqui estamos todos juntos com o Benjamin. Isto é o Benjamin na sua casa em Viana do Castelo. Estas fotografias devem ter sido tiradas pela Cláudia, o seu dois cavalos, que aqui era um bonequinho pequenino, mas que ele tinha na sua estante. E pronto, e isto são os créditos deste dia por ano, feito pela Ana Margarida Campos, peço desculpa, a Cláudia Freire e o Jorge Morteira, a concedência de imagens e a ajuda de toda a gente. E pronto, é isto que eu queria mostrar e dizer que realmente vou agora sair daqui para o modo de, portanto, deixar de compartilhar a tela, só um minuto, interromper o compartilhamento para voltarmos, pronto, já está. Portanto, isto era o que eu queria mostrar, são dez e meia, portanto, já estou aqui a falar à hora e meia, vocês já devem estar fartos de me ouvir, mas acho que foi interessante mostrar as imagens. E só queria terminar, antes do período de perguntas e respostas, a dizer que realmente o trabalho no Museu da Luz foi um trabalho fabuloso. Porque quando eu entrei no Projeto da Luz com o arquiteto Pedro Pacheco, porque ele soube através de uma colega, a Filomena Silvano, que havia uma antropóloga que trabalhava sobre os mortos e era preciso trasladar o Museu da Luz. Perdão, o Cemitério da Luz, além de se trasladar à aldeia, por causa da construção da barragem. E, portanto, o Pedro Pacheco me contratou. E quando o Pedro Pacheco me contratou, para eu trabalhar sobre o cemitério, disse, não, nós vamos também fazer o museu. Ganhámos o concurso para fazer o museu, o cemitério, refazer o cemitério na nova aldeia e repor a igreja. Aquilo que a Edias chamava a parte monumental da aldeia. E eu disse, então, e quem é que vocês têm como museólogo? Pronto, na altura tinha uma pessoa que depois desistiu e eu devo dizer que foi bom essa pessoa ter desistido, não por causa da pessoa, mas porque realmente eu, a muito custo, consegui convencer o Benjamin a ir ter uma reunião com os arquitetos. E dizer, porque o Benjamin dizia, não, não, eu estou aqui a mão de dor, na minha paz, vou agora cá para o Alentejo, para aquele calor, trabalhar. Nem pensar, menina, nem pensar. Só o Benjamin, venha lá, venha lá a Lisboa, vamos lá falar com os arquitetos. E trouxe-lhe a Lisboa e fomos ter a reunião com o Pedro Pacheco e com a Marie, que eram os dois arquitetos encarregues dessa parte do projeto da Aldeia da Luz. E o Pedro Pacheco, que é uma pessoa deliciosa, convenceu imediatamente o Benjamin e o Benjamin aceitou esse projeto e foi excelente. Porque foi o Benjamin, justamente com o Pedro Pacheco, que conceberam aquele museu, que conceberam a estrutura do museu e foi o Benjamin que concebeu o projeto museológico para o museu. Tal como vocês o tinham na inauguração do museu em 2003. E tal como o têm agora, com a sala de exposições temporárias, a sala da memória, a tal mesa da memória em que as pessoas sentavam e discutiam sobre os objetos que tinham ofrecido ao museu. E, como é óbvio também, com todo um lado de pesquisa etnográfica, que eu fiz ao longo desse tempo, mas que foi complementado sem dúvida e realmente de uma forma extremamente importante, com os registros fílmicos feitos pela Laranja Azul, pela Catarina Alves Costa, pela Catarina Mourão e pelos seus colaboradores, o Olivier e as outras pessoas que trabalharam connosco na Aldeia da Luz, a fazer aquilo que são os registros que estão hoje em dia no Museu da Luz. E, portanto, foi o último grande projeto, eu acho, do Benjamin e foi um projeto que ele gostou muito. E aqueles três anos que nós passámos na Aldeia da Luz, aos pocados, claro, mas foram realmente tempos fabulosos que eu acho que tanto o Benjamin como eu e as outras pessoas adoraram fazer, mas acho que as pessoas da Luz também adoraram ter conhecido o Benjamin. Como todos nós, aliás, o que o conhecemos. E pronto, agora estou aqui aberta para perguntas e respostas e peço desculpa se cometi algum erro, como aquele há bocado em que eu não falei da secção do Centro de Estudos, mas realmente eu cortei aqui algumas coisas porque se fosse dar todos os detalhes, todas as datas e o que é que foi feito em cada data, nunca mais daqui saíamos. E acho que não vale a pena, às vezes, tanto detalhe, acho que é mais importante ficar-se com uma visão geral do que foi, neste caso, a vida e a obra do Benjamin. E muito obrigada por me terem escutado. E agora estou aberta a perguntas. Nós é que agradecemos imenso, Clara, este testemunho que já esperávamos que fosse fantástico, como foi. E então agora têm em palavra as pessoas que quiserem falar. Olá, Catarina, queres dizer alguma coisa? Só agradecer à Clara, acho que foi ótimo, realmente cobriu uma série de questões e gostei muito de ouvir a Clara mesmo. E nada, só isso, agradecer-vos. Mais alguém queira falar? Sim, muito obrigada pela oportunidade e pela conversa e pela exposição. Gostei-me muito de ouvir. Permita-me só uma questão ou uma dúvida. Relativamente à equipa do Jorge Dias e da Margot, ou Margot Dias, que vão para Moçambique trabalhar com os Macondes, fala nessa equipa, não fez referência a Manoel Viegas Guerreiro. Pronto, eu queria justamente dizer, Manoel Viegas Guerreiro, sim, exatamente. Peço desculpa. É verdade, não fiz menção, devia ter feito, mas é assim, eu não mencionei a Manoel Viegas Guerreiro, como não mencionei muitos outros colaboradores das missões das minorias étnicas do Ultramar Português, como por exemplo o Quintino, o Sinati, que trabalhou em Timor, o Quintino, na Guiné-Bissau, e pronto, o Cabo Verde. Só uma dúvida que eu tinha na hipótese de ter havido uma discrepância nos tempos em que eles lá estiveram.